Música Animal, de rame no noturno, assino e turno, e nove no cerrado, de um beijo rachado, e olhos primundos, quando eu te parar, me escute meu cuido Música Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Música Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.